A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E entender que a vida com perigos e arranhões É um presente que eu ganhei de Deus A vida tem surpresas escondidas pra se achar E luz entrega o dom de procurar Até entre as estrelas procurei achar pra mim Motivos que alegrassem meu viver Perguntas sem respostas me feriam coração Loucuras pareciam não ter fim Mas ao fechar os olhos resolvendo desistir Tu estavas lá Nem dentro de mim Me guardando e esperando por mim A CIDADE NO BRASIL A vida tem surpresas escondidas pra se achar E luz entrega o dom de procurar Até entre as estrelas Até entre as estrelas procurei achar pra mim Motivos que alegrar Motivos que alegrassem meu viver Perguntas sem respostas Perguntas sem respostas me feriam coração Loucuras pareciam Loucuras pareciam não ter fim Mas ao fechar os olhos resolvendo desistir Tu estavas lá Nem dentro de mim Me guardando e esperando por mim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto